Eu quero ver Você me acompanhar Vai fazer Tudo que eu mandar de Caí Quero ver o que Você me acompanhar Vai fazer Tudo que eu mandar Isso porque Eu sou da Bahia, negão Isso porque Eu sou ringueira da harmonia, meu irmão Isso porque Eu não como nada E toco qualquer parada Agora bate a mão lá na frente Todo mundo tá Paradinha, dinha, 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 dinha Una paradinha, dinha, dinha, dinha Vai uma paradinha, dinha, dinha Olha aí! Uma paradinha, dinha, dinha Olha aí! E agora desce Na tremenda E sobe E desce, desce aí Salvador O desce, o sobe E desce, e agora bate a mão lá na frente Paradinha, dinha, 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 dinha Aparadinha, dinha, dinha, dinha Paradinha, dinha, dinha, dinha Paradinha, dinha, 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 dinha Me dá licença, mano, porque agora eu vou passar o balanço da avonina Ele eu vou me acabar Esse crime é esquentando, hoje o sangue vai perder Essa é a minha banda, dá pra mim, dá pra você Chegue mais, tudo bem, tudo sem, tá maneiro? Deixa de papo furado, fala logo, meu parceiro Eu vou lhe perguntar, você responde com alegria, quem é? Aparadinha, você me acompanha Ou vai fazer tudo que eu mandar de aí Quero ver você me acompanha Ou vai fazer tudo que eu mandar Isso porque eu sou da Bahia, negão Isso porque eu sou riqueira, do harmonia, meu irmão Isso porque eu tô com nada e tô com qualquer parada E aí, agora bate a mão lá na frente Vai deixar que eu comece a mandar Paradinha, dinha, 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 dinha E gol de? Claro, né? Hobbes, artilheiro do estadual, artilheiro do Brasil. O cara está virando sinônimo de gol. Estou numa sequência muito boa, eu acho que não posso parar por aqui. Agora é pensar em ser artilheiro aí definitivo. Obrigado.